Por falar em jogos, só que outro tipo de jogo, gente, todo mundo deve conhecer aquele amigo, irmão ou primo que gosta de ficar em frente à TV ou no computador jogando algum tipo de jogo, não é mesmo? Mas você sabia que esse mercado de games fatura bilhões de dólares atualmente? É muita coisa, não é mesmo, gente? E hoje a Carol Beguelini, ela traz uma reportagem que mostra um pouco mais sobre o mundo dos games. Igor e Ricardo vivem em realidades completamente diferentes, mas o amor por jogos é bem semelhante. E esse amor começou ainda na infância, quando ambos conheceram o mundo dos games. Bom, meu gosto por jogos começou desde que eu era pequeno, eu frequentava casas de amigos que tinham videogames e depois com o tempo isso foi desenvolvendo conforme eu fui tendo mais idade para frequentar lan houses e participar mais desse ambiente de jogos mesmo, né? Depois de uma certa idade, minha mãe comprou um computador para mim e para o meu irmão e a partir disso a gente começou a se inteirar mais no mundo dos jogos. Meu pai, ele ficava muito fora de casa, então para me manter em casa ele comprava vários tipos de videogame. Tipo, ele sempre tentava dar atualizado, então eu sempre levava... Ele começou com o Super Nintendo, um Playstation 1, então assim, desde pequeno eu fui estimulado a gostar mais de games do que ficar na rua brincando. Ainda que a maioria das pessoas enxerguem os jogos apenas como uma diversão, o ato de jogar pode ser benéfico para o nosso corpo em determinados pontos, como explica a psicóloga Bruna de Paula. Os jogos, quando eles não são um excesso, ele pode sim contribuir de uma forma benéfica para o desenvolvimento do nosso corpo. De que maneira, né? Que ele pode acabar contribuindo. Ele desenvolve a coordenação motora, auxilia muito na questão motora do adolescente, da criança, do adulto, porque geralmente jogos são muito relacionados a movimento, né? Auxilia no raciocínio lógico, a maioria dos jogos hoje você tem que pensar, você tem que raciocinar. Então, ele contribui também para o raciocínio lógico, para a memória, né? Então, o jogo tem que decorar muita coisa, então ele também trabalha a memória da pessoa que estiver jogando. E um outro fator que acaba também contribuindo é lidar com frustrações, né? O jogo, desde muito cedo, a gente aprende a lidar com frustrações, porque a gente perde. Então, ao perder, você se frustra. Então, você aprende ali, de certo modo, a lidar com essa frustração que você está tendo. E o trabalhar em equipe, né? Quantos jogos que hoje não são trabalhados em equipe. Então, tem bastante benefício o jogo, desde que não seja um excesso. O que era apenas uma brincadeira e diversão, se tornou coisa séria. O mercado de games é um dos maiores do mundo e conquista mais espaço na vida das pessoas, ano após ano. Segundo dados da NewsU, o setor cresce em média de 10% ao ano. Tem uma receita em torno de 148 bilhões de dólares e mais de 2,4 bilhões de jogadores globais. Atualmente, já existe uma gama de campeonatos do esporte eletrônico, que ganha milhares de apaixonados pelo mundo gamer a cada dia. Crianças, jovens, adultos, é um esporte para todo tipo de público e para todos os gostos. Mas, assim como tudo que conhecemos, o mundo dos esportes eletrônicos tem os seus benefícios e malefícios. Como malefício, tem a questão da ergonomia, para quem joga em celular não é tão adequado. E até mesmo para quem joga em computador e não tem condições financeiras de ter um equipamento bom, uma mesa, um local para jogar e para se entreter, é tão adequado. Então, é um ponto negativo. O uso excessivo de telas também é um ponto negativo. E existe também a questão da socialização, porque jogar é sim um hobby, pode se tornar uma prática, pode se tornar excessivo, uma vontade excessiva de jogar. E isso atrapalha com questões de socialização, da pessoa não ter mais a prática de sair de casa e fazer algo fora de casa. Então, como é algo muito atrativo, muitas pessoas não conseguem dosar o tempo que elas passam jogando, que elas passam na frente do computador ou do celular, e isso pode acarretar em vários problemas, tanto psicológicos quanto físicos. O mundo dos games é realmente muito atrativo. Não somente por estar à frente de gráficos em alta resolução ou por usar o melhor dos computadores, mas sim por ter a liberdade de ser quem quiser. A partir do momento que você joga, que você está ali do outro lado da tela, é muito mais fácil. Por quê? A gente, de um certo modo, consegue ser quem nós quiser. Quem nós quisermos, né? A pessoa, ela vive uma outra realidade. Ela acaba se tornando uma pessoa mais extrovertida, se no caso ela for introvertida. Ela pode falar o que ela bem entender. Ela pode pensar no que ela vai responder. E a partir do momento que você está no contato, ali frente a frente, você tem que ser você mesmo, né? Além de toda a atratividade, o mundo dos games é um dos mercados que mais fatura anualmente. E o que ajuda a dar o empurrãozinho na hora de lucrar, são os grandes campeonatos de esporte eletrônico. Eventos que reúnem milhares de pessoas e deixam marcas nas lembranças de quem ama e participa. Já participei de dois campeonatos presenciais, já participei de alguns online pela faculdade. É interessante, porque você conhece pessoas de todo lugar do Brasil e você acaba aprendendo com eles. Então, por mais que tenha muita rivalidade, o universo game, as pessoas são mais empáticas. Então, você acaba conhecendo o lado de todo mundo. Os campeonatos são bons e também é um negócio que está em expansão e que tem como lucrar muito mais em cima disso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri